Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos ao review do último episódio da segunda temporada. Infelizmente acabou, mas temos muito pra conversar sobre este episódio, que fecha com chave de ouro essa segunda temporada. E também eu quero pedir para vocês desculpas por não ter feito o review do episódio anterior, episódio 23. Infelizmente eu acabei ficando sem voz, minha garganta inflamou bastante. Mas eu vou comentar e explicar neste review brevemente sobre alguns pontos que eu acho importante conversar com vocês. Então sem mais delongas, roda a vinheta! Bom, o episódio anterior, 23, bateu um recorde adaptando 6 capítulos de uma vez só. Foi do capítulo 189 até o capítulo 194. E isso acabou gerando muita informação para um episódio só. E esse foi de longe, infelizmente, um dos episódios que mais teve cenas cortadas ou modificadas. A luta do Mons-Pierre de Rerê contra Meliodas não é nem metade daquilo que foi mostrado no anime. Assim também como a luta do Hendrickson contra o Fraude. Que no anime foi resumido a apenas dois corpos. Porém o que mais pesou nesse episódio foi a confusa explicação da Merlin sobre seus poderes. Isso devido a algumas alterações que foram feitas e também ao erro cometido por alguns consubs ao legendar a parte que Merlin revela ser filha de Belialuin. E não de Belial. Mas esse, por sinal, foi o mesmo erro cometido há alguns anos atrás pelas scansubs que traduzem o mangá. Fazendo assim muitas pessoas, inclusive eu admito, a teorizar quem de fato seria Belial. Mas eu vou explicar desde o começo para ficar tudo certinho. Por que, afinal, o mandamento do Greyhorde não afetou a Merlin? Resposta, simplesmente porque ela parou o seu próprio tempo, através da sua habilidade mágica especial, o Infinity ou Infinito. Magia que faz com que qualquer outra magia ou condição entre num estado eterno. E como ela conseguiu escapar do mandamento do Galan? Porque ela simplesmente anulou a maldição do seu mandamento. Diferente do que muitas pessoas pensam, a Merlin não é imune aos mandamentos. Digamos que o correto é falar que ela possui uma certa resistência a eles. Então ela pode ser atingida sim pelas maldições, mas ela é capaz de anular o efeito de qualquer maldição que caia sobre ela. Isso porque ela recebeu um certo presente de alguém bem importante que permite que ela faça isso. E a última grande revelação feita pela Merlin é de que ela seria filha de Belialuin, e não de Belial como os funsubs traduziram. E a Merlin seria a sobrevivente do massacre que sofreu este vilarejo. Fraude e Greyrod confirmam isso quando a Merlin diz seu verdadeiro nome. Nome esse que nenhuma não consegue entender ou pronunciar. Infelizmente muitos detalhes pequenos por importantes foram cortados, por isso isso tudo acabou ficando bastante confuso. Fora isso também foi revelado a verdadeira identidade do Gilfrost, que na realidade era viva, que acabou sequestrando o Gil Thunder, provando que o amor não tem limites e pode ser até perigoso. Tivemos um destaque também para o momento do sacrifício do Gustaf, que eu achei bem bacana. E a Merlin por fim imitando e vencendo facilmente o Greyrod e botando o Fraude para correr. Só uma pena que no fim ele acabou dando de cara com uma versão do Meliodas nada amigável. E é nesse ponto que começamos o último episódio. E por mais que o Meliodas tenha motivos e menos sentimentos, agora eu confesso que senti pena do Fraude e um pouquinho de medo do Meliodas também. Meliodas não só perfura o corpo do Fraude, mas como também fere seu orgulho e humilha sua posição. Revelando que o Fraude nunca recebeu o título de um mandamento do Rei dos Demônios, que ele não passava de um substituto de Quinta. E é verdade, apesar dos seus 31 mil de poder, o Fraude não era o mandamento. Mas ele tinha orgulho da posição que tinha, orgulho do seu clã. E não conseguia aceitar o fato do traidor Meliodas que saia bem no final disso tudo. Mas ciente que não poderia vencê-lo, Fraude no ato de desespero decide se sacrificar, levando consigo Lyones também. Mas no fim, o Fraude consegue provar que tem mais sentimentos do que Meliodas neste momento. A ligação que ele criou com o Grimor, que estava disposto a pará-la a todo custo, fez ele amolecer seu coração e desistir de destruir tudo. No fim, o principal demônio, que iniciou tudo isso, começando pela possessão do corpo de Dreyfus, o assassinato de Zaratras, a incriminação dos sete pecados, a libertação dos dez mandamentos e a morte de Lyons, encontra o seu fim. Mesmo que difícil de aceitar, ele tentou se redimir de seus atos e entregou sua vida para Meliodas, que por sua vez, não hesitou. Sorrindo, Meliodas tira a vida de Fraude. E essa atitude, de certa forma desumana, assusta seus companheiros. Mas a Merlin explica o porquê do Meliodas ter agido assim. Cada vez que Meliodas revive, ele volta com menos sentimentos, pois eles são sugados pelo rei dos demônios no purgatório. Assim, cada vez mais, ele volta a ser quem era na época em que era chamado de demônio mais poderoso. E neste momento, temos um grande spoiler da forma de assalto do Meliodas. Eu achei isso simplesmente fantástico. Para quem achou que não iria ver a forma de assalto de Meliodas nessa temporada, tá aí. E bem legal também, achei o momento que mostra o passado de 3 mil anos atrás, onde temos o Walter falando para o Fraude sobre a traição do Meliodas. E mostrando de forma mais clara da qual foi mostrada no mangá, os dois mandamentos que ele aparentemente assassinou. O Zeno e o Aranaki. E assim chega ao fim essa grande batalha, que infelizmente teve algumas vítimas fatais. E além dos sentimentos, o Meliodas também perdeu seu bar. Ele aparece sozinho e de certa forma contente por ter conseguido vingar a morte de Liz, mesmo sabendo que aquilo não era tão certo assim. Porém, a Elizabeth aparece para lhe fazer companhia. E esse momento do Meliodas junto da Elizabeth foi um dos momentos mais marcantes desse episódio para mim. Foi ao mesmo tempo triste e emocionante. Meliodas pela primeira vez se abre e chora dizendo para a Elizabeth que tem medo de voltar a ser que ele era antes. Mas se ele não voltar, ele provavelmente não será capaz de salvar a Elizabeth. E que cena de arrepiar foi essa, conseguiu passar a emoção do Meliodas, todo o seu medo de se tornar aquele que um dia foi considerado o mais temido dos demônios. E o episódio segue, agora mostrando cena dos capítulos extras. Mostra como o Gryamor retornou ao normal, mostrando uma cena bem cômica no final, que situação. E também o despertado novo poder da Jericó, poderesse que ela herdou do seu irmão, assinando forças para continuar essa batalha. Eu achei muito bacana esses extras serem apresentados neste episódio. No fim, os pecados ganharam a primeira batalha e conseguiram salvar Lyones da dominação dos demônios. Mas nem todos os mandamentos ainda foram derrotados. Merasilla ainda continua viva, assim também como Zeldris, Gluxinia, Dolor e Starossa. E agora eles precisam libertar o reino de Camelot e também salvar os cavaleiros que estão sob o mandamento de Zeldris. Se toda essa parte da Merlin conversando sobre tudo isso não acontece exatamente dessa forma no mangá. Eu diria que o anime tentou explicar melhor algumas coisas, mostrando quais os mandamentos ainda estavam vivos e também finalmente mostrando que a Elaine continua viva. No mangá, na época, eles deixaram a gente com essa dúvida. É claro, não podemos esquecer do Golter que ficou preso nesses últimos episódios, por causa da suspeita dele sendo dos mandamentos. Mas ele finalmente é solto, faz ali uma gracinha e esse Killpin que ele fala na época virou até teoria, mas pelo jeito não era nada demais e agora ele pode voltar e se unir aos demais pecados. Já o King e a Tiana estão na floresta do Rei das Fadas comemorando, eles ainda não sabem que o Meliodas voltou à vida. Mas tudo enfim terminou bem, os pecados estão entre aspas finalmente reunidos. A dura batalha contra os mandamentos ainda não acabou, mas todos estão prontos e determinados a vencer essa guerra. E esse de longe está entre os melhores episódios. A animação estava linda de encher os olhos. Por que, né? Não foi assim em todos os episódios. O enquadramento, a movimentação, tudo super bem feito. A trilha sonora foi usada nos momentos certos. E a carga dramática que o diretor criou para o momento ali do Guilhambor e o Fraudem foi sensacional. Essa coisa de lembrança, esse forte vínculo mostrado ali, ele não existe dessa forma no mangá. E é isso que eu chamo de ousar e fazer melhor. Era isso que ele deveria ter tentado fazer sempre. E graças a Deus, eles não inventaram de fazer um final alternativo. Como fizeram aí na primeira temporada. Sem dúvidas, esse foi o melhor final para essa segunda temporada. Pelo menos, na minha opinião. Ah, e sobre a terceira temporada, antes que você me pergunte aí nos comentários. Infelizmente, nada foi anunciado. E provavelmente, ela só deve acontecer após o fim do mangá ou bem perto do fim do mangá de Nanatsu no Taizai. E ainda não temos previsão de quando o mangá irá acabar. Apesar de parecer que ele já está bem perto do seu fim, infelizmente. Mas a gente ainda vai falar muito do anime dessa segunda temporada. Eu vou trazer um vídeo super especial, fazendo um balanço geral sobre toda essa segunda temporada. Apontando os pontos negativos e positivos. E vocês irão poder participar desse vídeo. Eu irei fazer uma postagem lá no meu Instagram. E você irá comentar nessa postagem a sua opinião geral sobre a segunda temporada. E essa sua opinião poderá aparecer neste vídeo especial. Então, se você ainda não é seguidor do Instagram. Segue aí o NDSMK. Ou clica no primeiro link da descrição para poder participar desse vídeo. Eu espero de coração que você tenha gostado desse review. Comenta aí se gostou do vídeo, da minha opinião e desse último episódio. Eu vou ficar por aqui. Deixando aquele super salve para todos vocês. E a gente continua conversando aí nos comentários. Falou, fui, é nóis.